ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Narcotraficante João Branco e mais três réus são condenados a mais de 100 anos de prisão pelo assassinato do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso. Polícia Federal apreende 260 quilos de maconha do tipo skank no Rio Solimões. O combate ao sarampo continua. O sábado foi dia D de vacinação e movimentou os postos de saúde da capital. E ainda tem o esporte. A gente mostra a história de duas irmãs que se preparam para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu no próximo mês em São Paulo. Isso e mais agora no Jornal em Tempo de hoje, que já começou. Boa noite. O narcotraficante João Branco e mais três réus envolvidos na morte do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso, foram condenados a mais de 100 anos de prisão. A pena maior foi para João Branco, mais de 30 anos de reclusão. A sentença saiu na madrugada deste sábado. O julgamento parecia que ia ser demorado. Mas durante a tarde desta sexta-feira, algumas testemunhas foram dispensadas e os quatro réus, João Pinto Carioca, o João Branco, Marcos Roberto Miranda, o Marcos Pará, Messias Maia Sodré e Diego Bruno de Sousa Moldes não quiseram falar na última chance de se defender da acusação do assassinato do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso Filho, em março de 2014. No início da noite, começou os debates. Primeiro foi a vez do Ministério Público do Estado a apresentar a denúncia. O MPE conseguiu mais provas para o crime. Uma delas foi o trajeto que cada réu fez no dia da morte do delegado. De maneira absolutamente inconteste, a tecnologia permitiu que nós soubéssemos onde cada um deles, através do uso do telefone deles no momento do crime, saber onde eles estavam, o momento que eles estavam, comparando tudo isso entre eles, foi permitido que nós identificássemos uma ação coletiva e organizada, do crime organizado, para matar o delegado Oscar. Depois foi a vez da defesa. O advogado dos réus, Maurício Neville, sustentou a tese de que foram policiais ligados à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas os responsáveis pela morte do delegado Oscar Cardoso. Um dos questionamentos levantados por ele foi que as cápsulas de uma das pistolas calibres .40 usadas no assassinato foram desviadas de um malote da SSP em 2011. E que no dia do crime, o guardião, sistema de escutas telefônicas da SSP, pegou fogo e até hoje não houve esclarecimento sobre a causa do incêndio. Mas a tese não convenceu os jurados que já haviam tido acesso às provas técnicas e depoimentos de testemunhas da morte do policial civil executado com 18 tiros no dia 9 de março. A vítima estava com um neto de um ano e seis meses no colo em uma banca de peixes quando foi surpreendida. Para o narcotraficante João Branco, o delegado havia mandado sequestrar, torturar, estuprar e tentar extorquir a mulher dele. O julgamento durou cerca de 15 horas, mas ao final, os quatro réus foram condenados. A pena maior foi para o narcotraficante João Pinto Carioca, condenado a 30 anos e dois meses de prisão. A justiça entendeu que João Branco foi quem planejou e executou o assassinato do delegado Oscar Cardoso. Marcos Pará e Diego Bruno foram condenados a 25 anos e 11 meses cada um. A pena menor foi para Messias Sodré, 21 anos e 4 meses de reclusão. Todos vão responder pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e associação criminosa. Desde o início, desde a denúncia, o Ministério Público sustentou que o crime foi feito de uma maneira cruel, foi feito de maneira que impossibilitou a defesa da vítima, a vítima totalmente indefesa e uma motivação extremamente torpe. Quando se está diante de um crime desta magnitude, com essa qualificação, evidente que a pena não pode ser outra, senão uma pena do quilate que foi dado. Apontado como um dos líderes de uma facção criminosa e considerado de alta periculosidade, João Branco vai permanecer no presídio de segurança máxima em Catanduvas, no Paraná. Marcos Pará foi levado de volta para o presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Messias Sodré e Diego Bruno vão cumprir as penas no Compage, na BR-174. E na noite desta sexta-feira, um homem foi morto a tiros na Zona Leste de Manaus. O crime foi nesta rua do São José. Anderson Emanuel da Rocha Brandão morreu depois de ser atingido a tiros. De acordo com informações da polícia, uma dupla e uma motocicleta parou aqui neste endereço, chamou pela vítima e quando ele atendeu, foi surpreendido por três disparos de arma de fogo. O rapaz de 23 anos morreu na hora. A família da vítima não quis gravar a entrevista, mas disse à polícia que o crime pode ter sido passional. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso. Um professor do Colégio da Polícia Militar foi detido na escola suspeito de molestar uma aluna de 13 anos. Ele já foi indiciado ano passado por assédio sexual. Os detalhes com o repórter Vitor Gouveia. O professor Valdir dos Santos Seixeira foi detido na manhã de hoje, acusado de ter molestado uma adolescente de 13 anos. O caso aconteceu no Colégio da Polícia Militar. Outras nove alunas estiveram presentes aqui na Delegacia para prestar depoimento, mas apenas três quiseram registrar o boletim de ocorrência. Em 2017, o mesmo professor já teria sido acusado de assédio sexual a uma aluna de 17 anos, quando ela pediu para ver as notas e ele respondeu que só mostraria se ela fizesse sexo com ele. O caso está sendo investigado aqui pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente. Ele vai sofrer um procedimento que é a importunação ofensiva ao pudor e vai responder ao TCO, que é um termo circunstancial de ocorrência. Após isso, ele vai ser liberado. Segundo informações da escola, o professor já foi afastado e todas as assistências psicológicas às vítimas serão tomadas. Volto com você, Priscila. Obrigada, Vitor. A seguir, movimentação intensa nos postos de saúde da capital no dia D de vacinação contra o xarampo. Voltamos já. Tchau. Tchau.